Que eu vou amassar bem e depois abrir delicadamente. É só aplicar bastante cola branca, espalhar e agora vai apertando aos poucos. Olha que efeito bonito que fica! Do outro lado, o mesmo passo, e aí vai faltar um pouquinho de papel, é só completar toda a extensão do MDF. Que vai ficar maravilhoso! Eu gosto muito dessa técnica com papel amassado. Fica um efeito diferenciado e muito bonito. Aí no passo seguinte, utilizando a tampinha da tinta spray Super Colo Expression, eu vou fazer os pezinhos da bandeja. Tô aplicando a tinta spray dourado da Tecbond, coloquei gesso por dentro da tampinha que é pra dar peso na nossa bandeja. E agora com a cola instantânea da Tecbond, eu vou grudar essas tampinhas lá na placa de MDF. Fácil, né? Olha que lindo que tá ficando! Agora no passo seguinte, eu vou utilizar puxador de gaveta, que eu também pintei com a tinta spray da Tecbond. E aí com a cola instantânea, é só aplicar e grudar. Aplica o verniz spray em toda a peça, que é pra dar mais durabilidade. E olha que lindo que ficou! Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Trago ideias aqui pra você decorar a sua casa, vender, ganhar um dinheirinho extra. Deixe aí a sua crítica construtiva para essa dica de hoje. E em breve tem mais novidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.